. 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 vai do seu, vai do seu, tá bem, bora, bora é Manoel, fogo da Silva bora, macacinho, macacinho pode ser meia ele aí, ó, é Manoel, fogo da Silva, 99 bora, 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 vem dentro, galera entra, Galen, boa, boa boa, Galen, fecha prazer raspa, raspa, raspa Alex Ribeiro, da Checkmate Roberto Arruin, Galen só vou proporcionar aqui na área Ei, empurra esse pé pra recuvar empurra esse pé, empurra esse pé, empurra esse pé, empurra o pé pra recuvar e os medais, vamos começar o cabelo absoluto começar pelo 3, 100 e mais, absoluto raspa, raspa, Galen boa atenção não podia, a pressão aí, ó de todo o pessoal que tá na lateral direita chame, chame pra aguardar na cima paga aí, ó pessoal que tá na lateral direita aí, ó que não vai lutar agora aí pode passar pra lá, pra pra cima paga, por favor aí, ó tá legal tá legal, ó tá legal olha tchau 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 Já por perto, carol! Bora, carol! Só sai da ilha boa! Não sai da rua não! Só sai da rua! Bora, carol! Sai pra trabalhar, carol! Sai pra trabalhar, carol! Bora! Sai daí, Líbia! Vira o gol de novo, Líbia! Vira o gol de novo, Líbia! Não fala não! Descaranha! Bora, Líbia! Muito bem, muito bem! Massa aí! Massa! Massa! Categoria adulto, rosa, super pesada ao pódio! Danilo Ribeiro, Daniette Team campeão! Segundo lugar, Thiago Praga, Daniette Team! Terceiro! Categoria adulto, marrom absoluto! Pessoal, quem tá aí arrutando na mão pode ficar tranquilo, viu? Vamos soltar só as lutas e quem tá aí fora, para... Diego Santos Souza, Sandro Melo, José Luiz! José Luiz Ramos, associação de que é, de Jiu Jitsu! Categoria adulto! Tchau! Pessoal, Categoria adulto, Burial! Tchau, Categoria adulto, rosa, Eze! Pessoal! Pessoal, bota, bota, bota! Tchau, ele! Tchau, ele vai! Obrigado.